Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que neste parque natural existe um parque marinho? Este parque marinho está localizado ao longo da costa sul da Península de Setúbal. Chama-se Parque Marinho. Professor Luís Saldanha, em homenagem a este biólogo, que dedicou parte da sua carreira ao estudo daquelas costas. É uma área com elevadíssima diversidade vegetal e animal, estando registadas mais de 1400 espécies, muitas com valor econômico importante. E tu, sabias que existem parques marinhos?